Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kaisy E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o bom galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo um pouco diferente E pelo meu tom de voz, vocês já devem ter percebido que eu estou um tanto quanto desanimada Eu costumo fazer a intro do meu vídeo muito animada Porque eu sempre gosto de trazer as coisas pra vocês e tudo mais Porém, essa notícia de hoje eu não queria estar trazendo Só que eu vi a necessidade, porque muita gente mesmo está me perguntando em peso lá no Twitter Pedindo pra eu fazer um vídeo comentando sobre isso Pra saber realmente o que está acontecendo Bom, seguinte, pra quem acompanha a comunidade do MCPE Sabe que hoje saiu uma nova atualização, a Beauty 2 do MCPE 1.2 Muita gente estava esperando a atualização, pois iria corrigir o bug da tela preta E também iria corrigir o bug do inventário que quando você abre acaba crashando o seu jogo Só que aí nós tivemos uma grande surpresa, uma medida drástica da Mojang Onde agora, assim que você abre a Beauty 2, pede a autenticação da conta E o que é isso galera? A Google Play, ela quer saber se o seu jogo é original E quando ele não é original, ele pede pra você desinstalar aquele jogo E está baixando novamente pela loja da Google Play E pra quem não tem comprado, não vai conseguir estar baixando ele pela loja, né Enfim, eu achei bem drástica a medida Eu não sou totalmente contra, porque eu acho que a empresa dedicou tempo Dedicou conhecimento pra estar fazendo o jogo Eles tem que receber pelo jogo Mas eu acho que eles teriam que ter dado aí outras opções pra adquirir o jogo Por que eu falo isso galera? Porque eu sei que muitos de vocês não tem condição de estar comprando o jogo Ou até mesmo pode estar comprando o jogo Mas o pai não confia de colocar o cartão de crédito no celular, por exemplo E tem muitas cidades que não tem o gift card Que é aquele cartãozinho que geralmente vende nas lojas americanas Lojas afins E não tem como estar comprando, porque a única opção é o cartão de crédito Então eu acho que essa medida foi muito dura aí Muita gente não vai conseguir estar jogando MCP por enquanto Até eles arrumarem uma solução pra estar corrigindo isso E também vai acabar afetando as pessoas que não tem condição financeira De estar comprando o jogo Apesar deles terem abaixado bastante o valor do jogo, tá galera? Pra quem não sabe, quando eu comprei há mais ou menos 2 anos atrás O valor era entre 30 e 40 reais o jogo E hoje, na loja, nesse exato momento, tá 9,99 Então você que tem condição de estar comprando Que consegue falar pro seu pai, pra sua mãe, explicar aí a situação Tenta comprar o jogo original Pra você receber a atualização direto da Google Play Pra poder jogar aí e não passar por esses problemas de novo E você que ainda não tem condição Eu ainda não encontrei uma solução, galera Eu vi muita gente trazendo aí solução de estar autenticando De estar validando o jogo aí com outro aplicativo Só que essa solução não deixa conectar no Xbox Live, tá? E se conectar no Xbox Live, você não consegue jogar em servidores E nem jogar com outros amigos, galera Então, basicamente, você vai conseguir apenas jogar offline E eu sei que muitos de vocês gostam de jogar com outros amigos E também gostam de jogar em servidores Então, eu acho que essa solução não é uma solução Que vai atender aí vocês, né? Então eu tô esperando ser uma solução completa pra trazer pra vocês Esse vídeo, basicamente, é pra informar pra vocês o que está acontecendo Explicar, né? Porque tem muita gente passando informação errada e tudo mais Então eu vim aqui explicar pra vocês E também explicar por que eu não trouxe nenhuma solução ainda Mas assim que sair a solução Eu vou estar trazendo pra vocês aí o mais rápido possível Só que eu quero saber se vocês querem que eu traga essa solução Quero saber se vocês ainda apoiam novidades do MCP aqui no canal Então, pra isso, deixa o like Compartilhem com os amigos Informem pra eles o que está acontecendo Apoiem o vídeo Que assim que sair tudo aí certinho Eu vou trazer pra vocês Enfim, até o momento eu tô desanimada Vocês também devem estar um pouco desanimados Mas não fique assim, galera Eu acho que pra tudo tem uma solução Isso aconteceu hoje de manhã Ainda não tem nenhum dia completo que isso aconteceu Eu acredito ainda que a Mojang vai voltar atrás E vamos esperar então aí a solução Pra gente estar tentando corrigir isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram Se inscrevam no canal caso você ainda não seja inscrito E até o próximo vídeo Fui!